Irmão, olá, Dercy! Dercy fazia muita piada, né, de pomba gira? A questão de arquétipos quando diferem do padrão é muito mal vista, mesmo estando em nós de posse do conhecimento, que isso pode ocorrer e que é comum. Cabe nesse vídeo falar sobre isso? Não entendi, Jack. A questão dos arquétipos quando diferem do padrão é muito mal vista, mesmo estando em nós de posse do conhecimento. É, mas a questão do arquétipo em que sentido? Em que sentido, Jack? Rafael Mantovani travando, Natália Alice... Tá melhor? Dá pra ver? Vocês estão acompanhando? Eu vou descer aqui. Nossa, tem muita gente. Tem muita gente na área aí. Tá dando pra acompanhar? Eu posso fazer o curso de teologia à distância? O curso de teologia é à distância, no www.umbandead.com.br Pode incorporar em casa, Vivian Santos? Pode. Vamos lá em cima. Vamos voltar lá em cima. Pathy, como faz meditação para auxiliar na incorporação? Dani Ivo respondeu. Luciene, Ingrid, Ariel e Lucas Schuck. Você sempre incentiva que livros que estão disponíveis na web sejam lindos e tudo. Tem algum do Mestre? Tem algum livro do Rubens disponível na web? Não, não tem, porque todos os livros do Rubens têm direito autoral, são da editora Madras e não pode ser colocado disponível na web por causa disso. Porque tem uma empresa por trás, que tem um contrato, que tem uma série de coisas para que o livro chegue na editora. Então é isso. Mas tem, olha, não tem livro do Rubens, mas meu irmão, joga a Rubens Faraceli no Google, a quantidade de texto que tem, dá para você passar o resto da vida lendo o texto do Rubens. Natália Alicia Atanasio, muito linda a história do Guardião da Meia-Noite, é demais. Vanessa Cristina Bárbara Bettini, o que é médium? Bárbara Bettini, o que é médium de transporte? Olha, eu brinco que médium de transporte é o Cambone, né? Que transporta vela, que transporta água, que transporta bebida, que transporta flor. Mas no terreiro de Umbanda, médium de transporte é o nome dado. Aquele médium que é auxiliar no atendimento e que ele dá passagem para outros espíritos que não são os seus guias. Então, por exemplo, um caboclo está dando um passo em uma pessoa e fazendo uma desobsessão. Chama um médium de transporte para ele dar passagem para os espíritos que estão obsediando aquele consulente. Então, aquele que é chamado de médium de transporte é um médium de incorporação, na verdade, a mediunidade dele é de incorporação, igual de todo mundo. Mas ele está ali ajudando na incorporação de espíritos que estão acompanhando um consulente. Que pode ser desde um obsessor, um quiumba, um echu, uma pombagira ou pode ser até os guias daquele consulente. Pedro Scarabello, como costuma orientar e trabalhar na mediunidade, médicos que estão iniciando e dizem não ter controle, acabam incorporando até na rua. É muito simples, meu irmão. O médium que incorpora até na rua, o médium que incorpora na padaria, no McDonald's, na hora da novela. A partir do momento que o médium tem hora e lugar para a sua mediunidade acontecer, isso para. Porque o médium que está incorporando na rua, o médium que está incorporando na padaria, que incorpora fora de lugar, fora de hora, é um médium que não tem hora e lugar para a mediunidade dele aflorar ou para ele extravasar isso. A partir do momento que tem lugar para extravasar, isso tende a terminar. Se isso não terminar, é porque ele está gostando do que está acontecendo. De alguma maneira ele está querendo chamar a atenção ou está com alguma carência. Então, observa dessa maneira, porque se você tem hora e lugar para a mediunidade acontecer, não tem porque ela continuar acontecendo fora do terreiro. Agora, esse médium tem que ter frequência, no mínimo uma vez por semana. Pai, aqui na Cabocaná, o livro Médium e Corporação não é Possessão, faz parte do desenvolvimento. Muito obrigado, Guilherme Correia, de Caraguá. Celina Alexandre, onde eu compro colar igual ao seu? Então, não compra. Esse daqui eu ganhei da Tênis Espírita Nossa Senhora da Piedade e esse é exclusivo para quem é médio do Colégio Pena Branca. Então, esses não compram. Umbandeo curto, Dani Ivo. Mestre Alexandre, porque a maioria das pessoas vêm ao terreiro para perguntar sobre questão material. Pô, já tinha sido essa já. Isabel Melo, Sandra Dias, Monteiro, Dani Ivo. Ô, Dani Ivo, já respondi a tua pergunta, estou vendo que você colou ela várias vezes aqui. Já respondi, as pessoas perguntam porque é normal, faz parte da imaturidade. Cláudia Guedes, era umbandista, me converti a religião evangélica cristã, mas não adianta correr da missão. Estou novamente na Umbanda. Bem-vinda, Cláudia. Mi Franco, tem alguma consequência se a pessoa demora para entrar na corrente? Olha, não tem consequência nenhuma. Uma questão é que às vezes a pessoa, mi Franco, não tem consequência. Às vezes a pessoa tem a mediunidade de incorporação, então a mediunidade de incorporação não é um problema. Mas o problema é você ter a mediunidade de incorporação e não saber o que fazer com isso. Então, o único problema é esse. Você sente coisas, você vive coisas, o que fazer com isso? O desenvolvimento mediúnico, entre outras coisas, deve lhe ensinar como lidar com o seu dom de incorporação. A partir do momento que você aprende isso, você aprende a controlar também, porque o controle está na cabeça. Rita Chaves, entendi seu posicionamento. Na casa que frequento, praticamos uma Umbanda trançada. Me vi um momento que deveria saber mais. Adriele, Sueli, gostaria de tirar uma dúvida. Minha irmã incorpora há mais de 30 anos e ela diz que o eixo dela pediu para ela cortar. Mas a Umbanda não tem sacrifício animal. Como pode ser isso? Não sei, minha irmã, é muito particular. Eu nunca fiz um sacrifício animal, mas eu como carne. Então, pelo fato de que eu como carne, um monte de galinha morreu, um monte de porco morreu, um monte de boi morreu, para mim comer a quantidade de carne que eu já comi. E eu já fui vegetariano por alguns períodos. E eu vivo melhor comendo carne. Então, é isso. Para eu comer carne, os bichinhos morrem. Então, se os bichinhos morrem para eu comer carne, eu não posso criticar o bichinho que morre no trabalho do outro. O que eu sei é que o ideal é que o sacrifício animal seja feito dentro de um padrão e que o animal não é jogado fora. Depois você come a carne do animal. Então, mas eu não faço. Então, não faz parte do que eu vivo. Eu só respeito. Não é um fundamento da Umbanda, mas terreiros de Umbanda, Molocô, terreiros de Almas e Angola, alguns terreiros de Umbanda que tem influência afro fazem. A gente só pode respeitar. Alexandre, em relação ao Exu ter sido pai em duas encarnações, é possível? É possível. Tudo é possível, irmão. Dido Filho, obrigado. Gratidão ao conhecimento, Raquel Pitzer. Qual o caminho para incorporar? O caminho para incorporar é o caminho do terreiro, minha irmã. Italo Baradel, você acredita que uma pessoa pode ver os guias e conversar? Italo Baradel, vou repetir. Você acredita que uma pessoa pode ver os guias e conversar com eles? Claro, eles existem, eles estão aí, são espíritos. Os clarividentes vêm. Eu não sou clarividente, eu não vejo, mas converso com meus guias. Não o tempo todo, né? Porque é como se eu pegasse o telefone e ficasse ligando para alguém o tempo todo. Mas quando eu entro em meditação, eu entro em contato com meus guias e eu converso com eles, sim. Assim como quando estou incorporado, também converso com eles. Luciane Helene fala sobre... Luciane Helena. Fala um pouco do Sara Macumba. Eu não sei o que é Sara Macumba. Luciane Helena. Eu acho que você é que devia falar para a gente. O que é Sara Macumba? Não sei, não. Larissa Macedo. O curso de teologia é ótimo. O curso de teologia... Olha, eu fiz o curso de teologia, né? Eu dou aula de teologia de Umbanda, o curso livre, desde 1999. Eu fiz esse curso com o meu mestre, Rubens Saracena, em 1996. Eu fiz o curso de teologia umas quatro, cinco vezes. Toda vez que o Rubens abriu uma turma nova, lá estava eu fazendo outra vez. Desenvolvi meus guias num grupo de apometria. Gostaria de se eles vão trabalhar normalmente num terreiro. Yuri, isso é entre você e eles. Se o seu coração estiver dentro de um terreiro e se eles tiverem afinidade com aquele terreiro, não vejo problema nenhum. Sérgio Pereira tem um desenvolvimento sempre quando seu birajara me toca, faço os gestos igual de caboclo. E com o seu Zé também, pois fica igual a baiano. Mas eu vejo tudo o que acontece. Sérgio Pereira, o desenvolvimento mediúnico é assim mesmo. Com o tempo vai evoluindo, mas é assim que acontece. Sérgio Pereira, pra você, médium, incorporação não é possessão. Pode adquirir o livro no site www.terramisticacomy.com.br Milena Araújo, Tatiana Roberto Maraluz, Silva Márcio Miguel Jerônimo. Como eu desenvolvo minha mediunidade necessariamente em incorporação? Não, nem todas as pessoas conseguem desenvolver a incorporação. Como desenvolve? Procurando um terreiro onde você se sinta bem. Gustavo Hernandes, Miula Monteiro, Caram, Gustavo Hernandes, Eduardo Miranda, Raquel Santos, Maiara Cristina. O que é mediunidade consciente e semiconsciente? Então, olha, a mediunidade de incorporação é um fenômeno de transe. Se você está em transe, em estado alterado de consciência, você nunca estará totalmente consciente. Então, a grande maioria de nós está semiconsciente. O que quer dizer? Você lembra algumas coisas, você vê algumas coisas, mas você não lembra e não vê absolutamente tudo. Por que dizem que poucos médios incorporam... Guto Castro pergunta. Por que dizem que poucos médios incorporam o Exu Marabô? Não sei, isso é uma bobagem total, né? Várias pessoas trabalham com Marabô, Marabô é uma linha de Exu muito atuante na Umbanda. Então, se alguém falar isso, é uma bobagem. Total bobagem. Então, tem umas coisas que a gente deve evitar de dizer, não é mesmo? Então, pode ser que em algum terreiro não tenha Marabô. Mas é difícil encontrar um terreiro que não tenha Marabô, que não tenha Trancarroa, que não tenha Sete Cruzilhada, que não tenha Seu Tiriri, que não tenha Sete Cova, que não... Encontrar um terreiro que não tenha Maria Padilha? Encontrar um terreiro que não tenha Maria Mulan, Maria Sete Saia? Dani Ivo, Mestre Alê, o que fazer para ouvir mais o guia e menos a gente durante o atendimento? Faça meditação, Dani Ivo. Júlia Jordão, como lidar com a insegurança durante as incorporações? Como distinguir os seus pensamentos dos pensamentos dos guias? Juliana Jordão, faça meditação e aprenda a distinguir o que é seu e o que não é seu. Cleusa Ferreirano, que vem estarei aí. Cristina Menabó, Alexandre, boa tarde, adoro seus vídeos, sou aluno de Teologia 2016, muito bem, muito grata por tudo. Ensinamentos de Rodrigo e Adriano. Saravá, Saravá, minha irmã. Célia Costa, Cuiabana, eu posso fazer esse curso de Teologia à Distância? Claro que pode, você pode sim, Célia, e o curso começa sempre em janeiro. Então, janeiro, já está marcado para janeiro de 2017, acredito que em agosto já abre inscrição. Vivian Santos, pode incorporar em casa? Vivian, só incorpora em casa quem já tem maturidade mediúnica, que já conhece o seu guia, o guia já deu o nome, já arriscou o ponto. E o guia toma a frente e resolve tudo. Então, para incorporar em casa tem que ter maturidade mediúnica, tem que ter segurança, você tem que saber como firmar a sua segurança. Isso vem com o tempo, né? Ateleia Campos, Mifranco, Célio da Silva, Bárbara, Ingrid, Tatiana, Milena, Célio, Silva, Tranquilo, agora voltou, Ed, Vânia Maria, Vivian Santos. Os médicos são conscientes? A maioria deles, Vivian. Vandialda, aqui está travando, Marcos Corrêa. Que estrutura devo ter para incorporar em casa? Então, Marcos, você tem que incorporar o teu guia e ele dizer, mas o mínimo é vela ponjo da guarda, um altar montado, o assentamento do seu altar como mínimo um altar e firmar uma tronqueira. Essa tronqueira pode ser desde uma coisa simples, como um ponto riscado, uma pedra, as velas, as bebidas e o fundo das entidades ou alguma coisa mais complexa. Mas o guia que incorpora é que tem que dar a ordem. Você não incorpora em casa porque você quer. Você incorpora em casa quando você tem uma missão de começar um trabalho, o seu guia fala, meu filho, nós vamos fazer um trabalho aqui e ele tem que passar. Qual é a segurança mediúnica para incorporar em casa? Se a maior segurança mediúnica para trabalhar em casa é a intenção, é saber que a tua intenção é do bem para o bem, de fazer o bem despretensiosamente, sem nada, nada negativo. Saber que tem seriedade, saber que aquilo acontece com dia e hora certinho. Então, não é toda hora, não. Tem dia e hora para acontecer e aí o guia confirma, a maioria dos terreiros de Umbanda começaram em casa. Então, o assunto é polêmico, mas a realidade é essa, a maioria começou em casa.